Os melhores da rodada, Gerson jogou muita bola, esse cara joga muito, Flamengo fez uma boa recontratação de buscar o Gerson novamente, que golaço que ele fez. E esse garoto, Estevam, que joga muita bola. Parabéns ao Palmeiras, que sempre tem revelado bons jogadores. Créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV, deixa o joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer e vamos para o vídeo. Ano passado, acredito nas pessoas. Gente, Palmeiras e Flamengo são clube associativo, só que é administrado por pessoas muito competentes. Em áreas muito estratégicas. Zé, que é entrevista da Leila. Eu te mando para vocês depois. A Leila falando do marido do esposo dela. Eu vi. Ele não vai para o CT, porque o lugar do CT não é lugar de conselheiro ou de alguém que vai lá apenas para ver o treino. Lógico, tem torcedor, tem todo um trabalho de entrega. Nós vimos treinando com... Isso não é ser grosseiro. Um monte de gente em boa. Isso não é ser grosseiro, é produzir. Se a gente olha para esse Z4, que é o mais pesado de qualquer rodada, provavelmente... Com certeza é. Não pode ter tido melhor do que ele. O Fluminense está jogando muito mal, uma crise técnica. O Grêmio tem dois jogos... Não, meu Grêmio vai sair, pô. Vasco e Corinthians, a gente tem certeza, eles não estão aí por acaso. Porque eles já estavam próximo disso no ano passado. O Vasco escapou do Z4 na última rodada, no nosso foco. E o Corinthians na penúltima, no ano passado. Então eles estão mais ou menos onde eles já estavam no ano passado. O Corinthians pode até demitir o Tano Oliveira. O Corinthians trocou o Luxemburgo pelo Mano, o Mano pelo Antônio. Pode assumir mais uma dívida, tentar trazer mais um treinador. Só que isso só tem feito o Corinthians andar para o lado. O Corinthians não tem andado para frente quando troca de técnico. A ver qual será o futuro alvinegro. E para fechar esse bloco de campeonato brasileiro, a gente vai para as enquetes aqui do Seleção. Primeiro a gente mostra, vamos com os jogos da rodada, para lembrar vocês de jogo a jogo. A rodada começou com o empate entre Botafogo e Furacão, que o Botafogo indo buscar no finzinho do jogo o empate. O Atlético Goianiense, que havia vencido o Fluminense, perdeu para o Criciúma. Falei que todo mundo contra o Fluminense faz um jogaço. O São Paulo perdeu do Cuiabá em casa a primeira derrota do Zubeldia. O Fortaleza derrotou o Grêmio 1x0. O Juventude derrotou o Vasco 2x0. O Internacional derrotou o Corinthians 1x0. O Cruzeiro derrotou o Fluminense 2x0. O Vitória derrotou o Galo 4x2. O Flamengo, no finzinho do jogo, derrotou o Bahia 2x1. E o Palmeiras derrotou o Bragantino 2x1. Qual é o time da rodada para você, Conrado? Vou de vitória. Vou de vitória com essa placar elástico contra o Atlético Mineiro, que satisfação é lá, da verdade. Mas é um momento difícil, né? Como você disse, estava lá na zona de rebaixamento, muda de treinador. E esse ali da foto, o Mateuzinho queria destacar, cara. Desde a Série B ano passado, ótimo campeonato, meia, camisa 10. Muito bom jogador o Mateuzinho. Vai aparecer nas enquetes aqui de jogadores. Vitória, o time da rodada. Para você, Elano. O meu cruzeiro. Por toda a sequência que nós estamos falando. As dificuldades que veio, o ano passado, subiu, tal, tal. E aí está triunfando entre os primeiros ali no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, para mim, é o cruzeiro. Para você, Dali. Tinha pensado cruzeiro. Cruzeiro. Todo o que viveu. Tem o treinador da SU-20, que trabalhou comigo no ano passado. Boa gente. Merece muito. Merece muito. Que gente boa ele, trabalhador. Merece muito. Aprendi muito com ele, o Ceaba, o Fernando. Está comandando aí esse time. Melhorou. Tem uma base muito boa. Tem jogadores identificados, que eu acho que é importante também. Tem jogadores identificados dentro do clube. Eu acho que o cruzeiro também. Cruzeiro e Vitória foram times votados. O Cruzeiro, em maioria, os dois terão representantes na seleção da rodada. Vamos a ela. Olha, o nosso goleiro é o John, do Botafogo. Ele ajudou a impedir a vitória de quem atuou melhor no tapetinho, que foi o Furacão. É o nosso goleiro. Pelo menos três grandes defesas. Nosso lateral é o William, que fez dois gols na vitória do Cruzeiro. Não pode ter outro lateral, né? O cara fez dois gols. É um golaço. Para ter outro é difícil. Davi Luiz, que além do gol marcado, o gol da vitória, jogou muito bem mais uma vez pelo Flamengo. É o nosso zagueiro. Ao lado do Empereur, do Cuiabá, mais uma exibição de destaque do defensor. Foi dele o lançamento que originou o gol da vitória contra o São Paulo. E nosso lateral esquerdo é o Trauco, do Criciúma. Criou chances de ataque, auxiliou na marcação e fez o gol da vitória. O nosso meio campo tem o William Oliveira, do Vitória. Fez dois gols na goleada sobre o Galo. É um dos artilheiros do campeonato, né? É o artilheiro do campeonato. O Gerson, do Flamengo, fez um gol e deu uma assistência. E jogando muito bem o Gerson, desde o retorno dele. Cara, o Fernandinho jogou uma barbaridade no Newton Santos. O Afuracão não ganhou, mas a gente não pode deixar de destacar o dono do meio campo. E Rafael Veiga, fazendo uma partida bem consistente. Participou das jogadas ofensivas desde o início. E não à toa deixou o dele ao abrir o placar. O nosso ataque tem o Mateuzinho, do Vitória. Marcou um golaço e organizou o time ofensivamente. O Estevam, do Palmeiras. Olha esse drible absurdo dele, originando mais um gol palestrino. Era o melhor gol do campeonato? Nossa. Se pecado. Podia, né? Poderia, hein? É, poderia. E como treinador, a gente homenageou o bom momento do Cuiabá. E pelo resultado impactante, tirando a invencibilidade do São Paulo, o Petit. Nosso time tem, portanto, o John pela segunda vez, seleção do campeonato. O William pela segunda vez. Davi Luiz, em Pereur, pela segunda vez. Trauco, o Gerson pela segunda vez. O William Oliveira. Fernandinho pela terceira vez, seleção do campeonato. Mateuzinho, Rafael Veiga. E o Estevam, a quarta vez dele na seleção da rodada, cara. A quarta vez. Se tiverem cornetas, é agora. Que soem as cornetas para as escolhas do time do seleção. Ah, eu gostei do time. Tá faltando um centroavante ali, mas ele não vai entrar, tá merecido. Todo mundo ali jogou muito. Fernandinho, como você disse, é bom ver o Fernandinho, né, cara? Nessa idade, voltando. Tá com 39 o Fernandinho, é isso? Fernandinho me pegou aqui. De cabeça, eu prefiro olhar o oráculo, cara. Não, não, eu pego aqui no oráculo rapidinho, cara. Mas, assim, jogando demais, pega, só passa inteligente. É só de estar Fernandinho e a resposta vem. Ainda chega duro, incrível, né? 39 anos. 39, acertei. Muito bom jogador. Muito bom de ver jogar. Não para puxar para o Inter, né, mas o Wesley, eu acho que vem tendo uma sequência muito boa também, poderia ter estado aí, que deu a vitória. A gente ficou na dúvida de colocar o Wesley, ficamos realmente na dúvida. Ele vai estar no gol da rodada. Um golaço. Um golaço. Mas a gente acabou optando por esses aqui. Inclusive, vou te contar um bastidor, ficou na dúvida, o Wesley ou o Fernandinho. Ficou o Wesley ou o Fernandinho. A gente entendeu que o Fernandinho, nos 90 minutos, jogou mais, apesar do time dele não ter vencido a partida. Jogador de Premier League atuando no Brasil. É isso. Jogador de Premier League atuando no Brasil. Alguns deles estão fazendo isso. Campeão, né? Está aí Estevam como o quarto melhor jogador da posição no Campeonato Brasileiro, que foi vendido para o Chelsea. 350 milhões, 380 milhões. Uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.